Bom, já que o ano acabou de começar, que tal pensar em eliminar gordura localizada, cuidar do corpo, cuidar do rosto, se cuidar, pensar um pouquinho em você. Às vezes a gente cuida tanto dos outros, né? Da família, dos filhos, do marido, e aí esquece da gente. A Revital lançou dois pacotes agora pra você fazer. Um pacote pro corpo e um pacote pro rosto, mas pra você fazer suas sessões durante todo o ano. Então vale muito a pena, você pode parcelar em até 12 vezes. Eu vou começar com as sessões de tratamentos pro corpo. Olha, são 40 sessões de drenagens, 20 sessões de avatar. O avatar é excelente na redução da gordura localizada, papada, o tchauzinho, trabalha muito bem. A lipocavitação, então, sem comentários, o nome já diz, né? Uma lipo, ela implode as células de gordura. Então, quando você faz as sessões de lipocavitação, a gordura não volta ali naquele lugar. É excelente, tem mais 10 sessões de endermologia pra celulite, espetacular pra gordura localizada. 10 sessões de mantos. Você vai fazer em 12 vezes, ou seja, você vai fazer seu tratamento durante o ano todo. O ano todo você vai estar com tudo em cima, se cuidando aqui na Revital. E aí, com pagamento facilitado em até 12 vezes. Se você preferir fazer um pacote pro corpo. Ah, mas eu quero também um pacote pro rosto. Tem um excelente também em 12 pagamentos aqui na Clínica Revital. Que inclui limpeza de pele, a radiofrequência, que é pra flacidez do rosto. O Dermaroller, que é excelente. Principalmente pra você, se você quiser usar junto com o peeling, né? Faz o Dermaroller antes, depois faz o peeling. Mais 10 sessões de peeling de cristal, que aí você pode associar com o Dermaroller, né? 7 sessões de luz pulsada, que é o que há pra rejuvenescimento. Tudo isso você vai poder fazer seu tratamento aqui na Revital durante o ano todo, pagando em 12 vezes. Vale a pena você conferir aqui na Clínica Revital o pacote anual pro corpo e pro rosto. E por que não? Um pacote pro corpo e pro rosto ao mesmo tempo em 12 vezes iguais. Aqui na Manuel Conceição, Avenida Manuel Conceição, na Vila Resende. Próxima ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Primeiro passo, uma avaliação. 3, 4, 2, 1, 7, 4, 11. Ligue agendando a sua avaliação aqui na Clínica Revital. Pacote anual, hein? Pra você fazer, se cuidar, pensar em você durante o ano todo, pagando em 12 vezes iguais.